E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo polêmico sobre uma emissora, certo? A gente já fez sobre a Globo, então antes que a galera fala, mas e a Globo? Já fizemos, vai lá e vê. É a primeira, né? Vai lá e vê. Agora a gente tá fazendo sobre a Record, e a gente vai fazer sobre algumas polêmicas, tipo uns vacilos aí que a Record vem cometendo, por quê? Porque, sinceramente, a Record mudou a abordagem recentemente. Eles começaram a apertar o acelerador aí pra estar aí na frente mesmo, assim, tá ligado? Tipo, custe o que custar, parece. E aí tá tendo umas matérias polêmicas, umas abordagens polêmicas, e a gente vai citar cinco desses casos aqui hoje, certo? Qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje, então? Diga o Black! Meta de like hoje, eu quero 48.985. 48.985 likes, então, pessoal. E o seguinte, não é que a gente não goste da Record, tá, gente? A gente gostava de assistir, por exemplo, o Pica-Pau, tá ligado? Sim. Hoje você viu um homem desse tamanho, eu queria um pico desse... Então, o Pica-Pau, todo mundo odeia o Cris, o próprio Odil Faro, esses caras aí são legais. Só que tá tendo um jornalismo que foi, tipo, se tiralastrando. Não sei por que lá dentro ele tá indo pra tudo isso, e a gente vai falar disso. Na quinta posição, Celso Russomano, aquele cara lá, né? É. A gente fala o nome desse mais ou menos, pra ficar desse jeito, então, tá? Celção da Massa. Salsinha. O Celção foi até um mercado, e nesse mercado ele queria pegar alguns produtos. Qual que era a pira desses produtos? Esses produtos, eles vendiam quantidades fechadas. Por exemplo, ovo. Ovo, você não vê uma unidade de ovo pra vender, né? Sim. Ovo é uma meia dúzia, no mínimo, ou uma dúzia, ou então aquela caixa com 36 ovos. Sim. Tem vários tipos. As bandejas. É, tem um monte. Mas sempre ali, no mínimo, ali, seis ovos. Então, ele pegou lá um papel higiênico, um papel toalha, um fósforo e um danoninho. Aí, ele queria remover um danoninho daquelas cartelas. Ele queria pegar um fósforo de dentro da cartela de fósforo. Meu Deus. Ele queria pegar um papel higiênico e um papel toalha. Ele passou no caixa, chegou lá e falou assim, é proibido venda casada, não sei o que, tal, tal. Só que, assim, não é bem assim, não, tá ligado? Ele tá errado. Porque a venda casada que é proibida é o seguinte, você vender um produto com outro e você obrigar a pessoa a comprar aquela venda casada, não ter os produtos separados pra vender, tá ligado? Mas ali, no caso, o produto que tá sendo vendido é só um, que é ou papel higiênico ou papel toalha. O cara não tá vendendo papel higiênico, papel toalha na mesma embalagem. Sim. Tá vendendo só papel higiênico. E se ele tá vendendo em porções de quatro, oito, doze, ele decide em quantas porções vai vender e tu decide se vale a pena comprar ou não, entendeu? E o mercado se faz assim. Por quê? Imagina se eu tivesse que embalar cada um papel higiênico. O quanto que isso também não ia custar caro. Parece que ele tá lutando por um direito do consumidor, mas na verdade ele só tá, tipo, frustrando uma pessoa ali, um trabalhador que não tá fazendo porra nenhuma e não faz nem sentido esse direito que ele tá aí reivindicando. Um exemplo que eu dou, mano, é que quando eu trabalhava na Ponto Frio, antes também dessa lei aí de venda casada, tinham umas TVs, umas televisões de alta performance que vinham e, tipo, um preço-chave, né? Só que tinha uma promoção que elas iam com uma TV 32 polegadas junto, só que aí o preço delas baixavam. Só que quando a pessoa não queria levar a TV de 32 polegadas, ela não poderia pagar menos na TV. Ela só poderia pagar mais porque senão ela não levaria a TV 32. É, são condicionamentos que você vai fazendo, né? Ele passou então lá com a Cleide Cruz, que era a caixa, ela não sabia o que fazer, teve que ligar pra uma superior, a superior aprovou então a venda, até porque ele ligou pra polícia e exigiu, duas viaturas foram lá, tá ligado? Ainda tirou tempo desses policiais, ela podia estar fazendo outra coisa mais séria, mas não, ele fez isso. Ele então conseguiu um desconto de R$9,00 pra R$1,95, pra pegar a forma que ele queria, mas também veio menos, então não é um desconto que, pô, desconto é... Mano, aí o que aconteceu? Como a mulher ficou famosa, ficou conhecida essa matéria, ela foi deslocada do mercado onde estava, foi transferida pra outro, mais longe da casa, com mais dificuldade pra ela trabalhar e acabou que ela acabou sendo demitida logo em seguida. A mulher perdeu o emprego, procurou a produção do Celsão da Massa e o Celsão da Massa ignorou ela. Meu, olha o caos que ele perdeu de quanto? Aí você vê, por causa de quê, né? De oito pila, não valeu a pena? R$7,25. Meu Deus. R$7,25. Na quarta posição, a gente vai falar sobre Erros na Fazenda. O programa da Fazenda é um programa até, tipo, que dá hora, assim, pra galera que vê lá, pra matar o tempo, vê uma galera louca saindo no soco. O que mais que eles fazem? Eles se gospe na cara um do outro. Ah, animalzada, solta. Aí eles cuidam animal. E provam pra caralho, uma galera rindo. Diversão, né? É. Então, animação pra caramba. E aí, lá na Fazenda, começou a ter uns boatos de umas manipulação. E teve uma hora que ficou meio que escancarado. Porque teve uma vez, por exemplo, que o Mignon soltou uma votação e aí ele foi pra uns intervalos e logo que ele votou já tinha, tipo, um papo de 60 milhão de votos, tá ligado? E aquela votação teve um bilhão de votos. E tinha, sei lá, umas duas milhões de pessoas no Brasil vendo a Fazenda. Então, caralho, galera empenhada. E, né? Tudo bem que tem gente que vota mais de duas vezes, né? Tem uma galera. Mas não mais de 13 mil vezes, né? Ah, pelo amor de Deus. Mas, enfim, começou, então, a surgir esse boato de manipulação. E teve até algumas das provas da Fazenda que tiveram que ser canceladas porque, de alguma forma, eles perceberam que a profissão tinha errado em algo e tinha influenciado ele no resultado. Então, imagina o tamanho do Bel que tava rolando. E o Marcos Mignon, que é um cara legal, que tá lá tocando, o coitado tá tendo que se virar com isso tudo. Na terceira posição, a gente vai falar sobre o caso do Michael. Pra quem não lembra, o caso do Michael foi basicamente o seguinte. Tinha um cara que ele era um predador, né? Tipo, ele queria pegar menor de idade, coisa do tipo, e tava usando dois perfis fake pra poder conversar com crianças e coisa do tipo. Esse cara, então, usou em um desses perfis a foto do Loren Tralha, que é um personagem do Michael. E aí, ele fez a abordagem e tal, e passou, então, tanto na Record quanto no SBT, na verdade, a imagem do Michael, tá ligado? A foto dele, quando mostrou os perfis, que era pra ter sido borrado. Quando isso aconteceu, além deles mostrarem, que daí é a diferença do SBT, além deles mostrarem, eles ainda falaram que aquele era o cara que tinha feito. E eles não falaram que era um perfil, né? É, tipo, é o cara que tinha feito, aí mostrou a foto. Então, o Michael, ele ficou, tipo, mano, muito a merced de acontecer uma bosta. Tanto é que no outro dia ele ia viajar de avião, aí eu falei pra ele, pô, tu quer que eu vá contigo no aeroporto? Porque, mano, imagina, ele vai no aeroporto e no outro dia a galera acha que ele é um cara que faz isso, a galera pode folar ele, tá ligado? Então, foi muito perigoso pra ele, pra integridade física dele, né? Tanto é que a Record, no dia seguinte, fez um pronunciamento lá, mas um pronunciamento meio diferente, né? Tipo, só uma notinha e tal. Uma retratação. E esse é o caso, né? Teve até na época uma tag levantada que foi Record lixo e tal. Eu lembro que até, tipo assim, lógico, né, que eles viram que erraram, não mais, era a retratação, mas eu acredito que foi muito mais por causa de muita gente que foi lá e criticou, tá ligado? Eles viram que deu um merda, tá ligado? Na segunda posição, a gente vai falar do programa do Batman. Mano, tem muita coisa pra falar, tem vários casos, mas a gente pegou alguns aqui. O primeiro é da Marcela, filha da Andrea, que tava ao vivo, dando entrevista pro Batman, a Andrea, e ela tinha sumido já fazia um tempo, e ela tinha sido executada pelo namorado dela, que é o Carlos Pinho, que tinha 26 anos. A Marcela tinha 21 anos, era muito jovem, então imagina o desespero da mãe, né? E a mãe foi ter a notícia ao vivo da boca dele, e ela desmaiou na frente de todo mundo e tudo mais. Nossa, mano. E foi, tipo, muito atrativo, assim, eles tornaram atração a um momento ali muito particular, né? E muita gente ficou realmente revoltada. O outro caso rolou também agora em 2020, e esse também é bem sério, um cara tinha sido assassinado, tá ligado? O nome dele era Josivaldo. E eles mandaram uma repórter pra frente da casa, e a repórter ficou questionando a filha do cara que tinha acabado, tá ligado? Ah, isso eu ouvi. Falando que o pai era agiota. Só que, tipo, não tinha nenhuma prova disso, o cara não era. Todos os vizinhos se indignaram, foram pra cima do repórter, foram pra cima do câmera por causa disso aí, tá ligado? E o Bat teve que, inclusive, pedir desculpa por conta disso, porque ele viu que tava um clima muito ruim, mas outra vez, outra mentira, tá ligado? E na primeira posição, a gente vai falar sobre uma matéria recente do Fala Que Eu Te Escuto, que falou sobre a Beyoncé. Ela lançou alguns projetos recentes. Um deles é o Black King, que também fala muito sobre cultura negra e todas as situações e tal. E, por conta disso, eu acho, provavelmente, é que a gente não pode, tipo, afirmar, mas talvez por isso o Fala Que Eu Te Escuto tenha falado que ela tava trabalhando com magia negra. Eles fizeram essa reportagem, então, falando que ela tinha feito uma sessão de magia negra pra um garoto que trabalhava na banda dela, né, com baterista e tudo mais. Deram nomes e tudo mais. E muita gente ficou revoltada, principalmente os fãs da Beyoncé aqui no Brasil. E os fãs da Beyoncé ergueram uma hashtag pra Record, atacando a Record. E esse foi o último dos problemas que a Record se envolveu aí recentemente, certo? Bom, ainda foi vários vídeos desse aqui, mas não vou ficar fazendo também, não quero ficar batendo em negócios outros. Mas, tipo assim, eu queria fazer também, entendeu? Pra deixar um. Tá aí. Tá aí, tá feito, tá ligado? Pra eles começarem a se tocar também. Ah, mano, não vou ser que eu vou mudar essa p***, tipo assim, eu acho que tá errado, aliás, já tá errado faz um tempo, o jeito que eles tão tocando o negócio. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa seu like, se você não gostou, comenta aqui embaixo, sei lá, qual outro vídeo você quer ver pra você poder gostar. Então, tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis! Tchau, 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 tchau!